Mais uma carabina pronta pela TecnArm do Pará e entregue ao atirador Thiago. O serviço foi uma instalação de kit gas-ran da Elite em uma carabina de pressão Gamo Socon, calibre 5.5 ou .22 como queiram. A TecnArm é a única assistência técnica de Belém com armeiros com formação técnica na área e experiência de mais de 25 anos. Não entregue sua arma nas mãos de curiosos. Mande um zap pra gente, vamos recebê-lo muito bem.